Música 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 A CIDADE NO BRASIL e aí, diz-nos o objetivo de manifestação sara. A gente vai falar de babê, diz-nos o objetivo de manifestação. Sim, mas não podemos fazer o que a cada um momento. Quando nós temos o que a cada um momento, nós temos a gente que a gente vai fazer a cada um momento. Diz-nos, a gente vai fazer o que a cada um momento. Vamos, vamos, vamos. Mãe, Mãe, Mãe! 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Quem é o Chine Kosta? Caricom! Abonam a gente para isso! Nós dizemos que há um planeta no mundo! Há Jupiter! Há Mars! Há Vênus! Se Caricom conhece 7 pessoas que crescem 7 pessoas que estão fazendo isso! 7 pessoas que estão fazendo isso! 7 pessoas que estão fazendo isso! Que estão fazendo isso! Isso não é o planeta Isso não é o planeta Haiti! Isso não é o planeta Haiti! E se Caricom persistiu, nós declaramos todos os países que estão fazendo isso! Chamarix, Vierge, Guilhane, 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 Igreja... Todos os países que estão fazendo isso, que estão fazendo isso! Nós declaramos como pessoas que estão fazendo isso! Todas as Embaçadas, Honorable, nós fazemos tudo! Nós fazemos isso! Nós declaramos como pessoas que estão com certeza! Porque nós mesmos, depois de 221 anos, nós precisamos fazer isso! Nós dizemos, Os Estados Unidos, 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 que estão com certeza! Nós dizemos, que nós precisamos fazer isso! Nós dizemos, que nós precisamos declarar o pessoal do Ingrata! Hoje nós dizemos, que nós fazemos a fazer isso! Nós dizemos, que nós dizemos, que nós dizemos, que eles funcionam do Ingrata pela Ingrata! Nós devemos o Caribe, que nós nos fazemos... para 2026! Hoje em dia, que nós dizemos em 20 dias, que nós dizemos que nós deveríamos desistirmos, mas nós a persistirmos com isso! Nós dizemos, que nós dizemos, que nós dizemos, que nós até pertencemos! Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. para que a gente esse atento. Então, o que a gente... O que que a gente... Pra que a população... A gente faz um apela a eles mesmo. Por isso que a gente é santi-filipe, a gente é Puiget Sal, a Gi, a senhora, a senhora... A gente tem que lá... Nós é uma população que o que a gente... O que a gente é... Pra que a gente... Para que a gente... E a gente... Quando a gente está lá... Para que a gente tenha começado a ir lá... Porque a gente... Criança, não vai sermos para lá... Porque a gente... É a gente que a gente que vai me ensincer. Nós mesmos que maisol com a minha mesma coisa Nós nós queremos participar da Cagalcita e Belém Nós temos uma vaga maior parte da população Que a população, a maisolha 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 Dessa vez que o André Michel, a dada pela Cagalcita Nossa Senhora, ela defende todas as levas Nós temos que ir O works em 17 mil e sozante e sete vezes Nós temos que participar da Cagalcita e Belém Nós temos que ficarmos com a Cagalcita Nós mesmos não precisamos Nós mesmos não precisamos E eu quero dizer que a gente vai fazer policiais, a gente vai fazer uma organização, uma senha, nós, a gente vai fazer isso, nós vamos fazer isso e vamos fazer isso. E a minha polícia, a minha polícia, a gente vai fazer isso. É sempre o mesmo. Depois de fazer uma prensa, eu sou o senhor Charles, eu fiz com a Comissão Matei, para nós decidir que nós nos deixamos oferecer, garantir o trabalho que nós vamos conseguir, para que nós, quem tem isso nos dizemos na Acona. porque isso é que nós dizemos, nós dizemos que isso é que são acordes que protege o povo e a revidicação, mas nós dizemos que são acordes que protege o povo e desidera a população, de isso é que nós dizemos, nós mesmo como líderes da organização populares, nós mesmo como responsável da coletiva 7 de fevereiro, da coletiva universitária, nós temos que prestar a engajamento, nós produzimos isso, e que nós somos as pessoas de gente, nós temos que fazer isso, E, de esse feito, o que a gente vai machinando um pouco em baixo em baixo? O que a gente vai fazer um pequeno mobile com Ariel? Ariel não vai demissionar. Porque o que a gente vai demissionar? Porque o que a gente vai fazer? Se a gente vai instalar uma comissão que a gente vai proxar Ariel, para continuar, a gente vai realizar isso. O que a gente vai demissionar? Porque, desde que eu sei agora, 5 anos atrás, o que a gente vai instalar? A gente vai fazer a pacificação e mobilização, porque o objetivo de que a gente vai fazer, seja instalar a posição 1, seja BIA para oeste jovem e vier, e nós vamos encorajar uma forma de mobilização para afirmar desse comunidade brasileiro. Imagine como esse BIA é próprio. É que não se preocupe o BIA para o BIA para o acompanar e do BIA para o BIA para o BIA para o pior, isso é que é assim que vai para o BIA para o OAB. Então vamos ver que o BIA para o BIA para o BIA. Nós vamos ver que não há nada. Não há muita chance de fazer a comissão de passar e pensar no caminho de estar ali. Pensar no país que é como reposso direto. Mas eu vou te dizer, não vou pensar. Segundo-me, Gui Filipe. Segundo-me, Gui Xochale. Segundo-me, o Conseil, 5,199. O ADP é único que vai estar aqui. Eu digo que isso é possível, eu vou garantir isso. Algumas aletrizes estão a estar ali. Algumas aletrizes estão a estar ali. Algumas aletrizes estão a estar ali. Eu digo que eles vão pensar no país, mas não. Em Deste que eles precisam usar, vamos afastar ali, Então, fazer isso. Porque é só que nós temos os lugares. Nós temos os lugares. Os lugares de compras estão a estar ali. Os lugares de compras estão a estar ali. Os lugares de compras estão se tornando dos países. Os lugares doem fazer a continuar. Para que vi isso não há. QuemCE nós? Nós temos comexões da política deена. Nós temos as organizações do British. Nós temos as organizações da base. Nós temos as organizações populárias. E aí A gente tem que pagar o salário, a gente tem que estabilizar, e a gente tem que estabilizar, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. E nós dizemos assim, só uma ideia de que você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, é quando o Conselho está se instalando. Além disso, a gente tem que fazer isso, mesmo Jean-Elié e Guacali. Nós estamos passando para meter o colégio presidencial à sete tétras, a gente tem que avançar no campo. E bem, vamos lá, vamos lá. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós estamos passando para underground, todo mundo participativo no campo, e as empres envolvido para toda organização nós estamos passando para gravar elementos Ara城enseé. Nós estamos passando para outra área, todas as nos esclamação doismo. Está tudo certo? Como O Nicaricorno está em relação ao campo, nós mesmos vamos nos repres, mas nós só nos percebemos em relação ao sistema do憂ido é claro. Mesmoeyed assim nós que depois de frente, nós fazemos no campo clean doimento. Mas esse senhor vê-vão se bloquear o café ou é Deus. Vamos lá. 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 Vamos lá.